Fala galera, Sargento Rock1967, você é homem? Cara, isso é uma coisa importante pra você saber. Sua mãe estaria orgulhosa de você? É, uma pergunta simples, né? Parece difícil, mas é verdade. Sua mãe estaria orgulhosa de você hoje, hoje, com o comentário que você faz na internet? Porque olha só, é uma mulher ali e uma mulher ali, igual a sua mãe. Uma mulher que deve ser tratada com respeito. Uma mulher que deve ser tratada direito. Eu já falei isso aqui, tenho que voltar aqui de novo, pra ver se alguém aprende que mulher é pra ser tratada com respeito. Chegou mensagem pra você. Se você não tem capacidade de tratar uma mulher com respeito, você não deve ser chamado de homem. É claro isso pra você, porque um homem não desrespeita ninguém, nem uma mulher. Mas você não é homem pra lidar com uma mulher. Principalmente se você chama ela de um monte de coisa que estão chamando na internet um monte de mulher. Cara, aprende a ser homem. Porque isso não é papel de homem. Isso é papel de moleque. Moleque. Moleque sem vergonha. Moleque que na minha época, se meu pai me pega tratando uma mulher assim na rua, ele me dava uma porrada na cara que eu ia ficar com o olho dos dois lados. Que ele ia me dar uma porrada no nariz que eu ia cheirar pela nuca. Porque você é moleque. Você não é homem. E não adianta reclamar. Porque se você não sabe tratar uma mulher direito, nem jogando, nem fazendo Twitter, nem colocando no Facebook, fazendo vídeo ou nada disso. Você não é homem. Aprende. Um homem trata qualquer pessoa com respeito. Qualquer um com respeito. Trate as pessoas com respeito. Você não é homem pra fazer isso. Você não é homem que se dê ao direito de fazer isso com alguém. Você não tem esse direito. Você é moleque. E moleque deve apanhar que nem moleque. Apanhar de cinta da mãe. De bunda de fora. No colo, tomando cintada na bunda. Porque você é moleque pra apanhar assim. Que nem criança. Porque você ainda não é homem. Você não se comporta como homem. Aprenda a ser homem. Esse é chumbo grosso. Aprende a ser homem. Porque senão, não vai ser e não vai ter o direito de ser tratado como um. Moleque.